Força da Paz Vem reinar neste lugar Força do amor Ouço o meu clamor Vem transformar Vem transportar Vem transformar Vem transportar Força da Paz Vem reinar neste lugar Força do amor Ouço o meu clamor Vem transformar Vem transportar Vem transformar Vem transportar Cura Medicina Cura 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 Os meus irmãos Minha família O coração Cura Os meus irmãos Minha família O coração Cura 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 Medicina Cura 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 Os meus irmãos Minha família O coração Cura 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 Os meus irmãos Minha família O coração Música 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 Música